e aí, você acha que a Selic já caiu, que tinha que cair tem espaço para cair mais o que se espera já para o ano que vem o que nós estamos olhando para 2024, está cedo para falar de 2024, eu acho que não considerando aí que a gente tem só mais uma reunião do Copom para 2023, porque né pessoal essa reunião do dia 1º de novembro já está com as pedras praticamente cantadas tem a meta, vai trazer agora para vocês um pouco mais sobre essa informação, falar um pouco mais vamos estudar um pouco mais sobre decisão de juros aqui no Brasil, quero trazer o que nós estamos estudando, do que esperar para a Selic para 2024 como investir, Estados Unidos, Brasil tudo mais, já vai deixando o seu like se inscrevendo no canal e comentando como você está se preparando caso venha, uma queda da Selic a alta da Selic ou se a Selic permaneça nesses patamares elevados em dois dígitos comenta aí que o nosso vídeo vai começar agora vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês então está até na tela né mercado segue acompanhando investidores segue acompanhando os dados de inflação vamos lembrar que no último vídeo que eu trouxe para vocês sobre Selic, a última reunião do Copom lá em setembro a gente não tinha uma guerra no Oriente Médio alguns vão até me questionar né pô Lucas, mas quando que o Oriente Médio parou de guerrilhar né é ok, sempre viveu em guerra mas agora que intensificou e o mercado até precifica que a guerra por lá pode se escalar se escalar nós já falamos aqui no canal inclusive vou deixar até o card aqui no canto que se escalar a expectativa é que claro né sem falar que ninguém quer que escale mas se escalar seria algo que poderia descontar ainda mais alguns preços e poderia disparar ainda mais preços como o petróleo vamos lembrar que alta do preço do petróleo pressiona ainda mais inflação investidores e mercados seguem acompanhando inflação outro detalhe falou de Oriente Médio descartou petróleo o que mais que tem no Oriente Médio turma exatamente gás natural lá gás natural agora em especial final do ano começo do ano nós temos o que o hemisfério norte do mundo tá entra agora no período de inverno gás natural acaba sendo aí o consumo alto isso pode impactar em especial a inflação na Europa então isso pode impactar a decisão de juros na Europa um exemplo mas aqui o meu objetivo é falar com vocês sobre a Selic só trazendo esse panorama porque na minha opinião juros nos Estados Unidos como o Fed decide juros por lá impacta aqui mas agora como o Banco Central Europeu ok pode até não impactar a nossa política humanitária mas com certeza impacta a nossa Bolsa impacta aí a nossa balança comercial impacta a economia do mundo tá mas vamos lá vamos falar um pouco mais porque que eu até falei pra vocês que a reunião de hoje do dia 1º de novembro tá aí com as pedras cantadas cartas marcadas já foi turma tá muito bem aí decidido né o mercado precifica demais surpresa pode vir com toda certeza mas tá na tela pra vocês algo que chama probabilidade de taxa selic né ou também como a gente chama aqui no mercado como opções do copom e você tem ali queda de 0.5 lá em cima né quase 100% poucos ali falam em corte de 0.25 poucos falam em manter aí nessa região do que está hoje tá que é o 12.75 e alguns falam ali em queda de 0.75 tá boa parte do mercado olha a queda a queda de 0.5 possivelmente vem mesmo essa queda de 0.5 precificado essa queda de 0.5 ou seja selic em 12,25 a partir aí do dia 2 de novembro tá agora vamos lembrar que a gente tem mais uma reunião do copom nesse ano de 2023 como será que o copom como será que o banco central vai aí reagir que será que ele vai decidir será que ele vai cortar mais do que o 0.5% como já está aí praticamente né é dado como um corte certo aí para dezembro será que vai cortar menos como será que vai ser essa reunião de 2000 de dezembro de 2023 o que eu quero trazer para vocês é o que nós já estamos estudando praticamente para 2024 tá no último vídeo que eu trouxe para vocês eu falei aí sobre taxa de inflação eu acho que falou de selic a gente tem que mencionar a inflação como é que está a inflação do Brasil hoje então peguei aqui para vocês taxa de inflação gráfico aqui mensal tá então nós temos aqui os indicadores então veio 0.23 lá atrás outubro veio 0.26 uma leve alta tá mas algo controlado não está ali dentro dos patamares não pode falar que a inflação ainda está controlada mas ela está dentro de um patamar ali que o banco central entende como tranquila vamos trabalhar com essa palavra tá só que a gente segue acompanhando em especial preço dos combustíveis tá a paridade aí com o preço internacional e vamos olhar também o vídeo né com a Abcon que nós forçamos a Abcon o último vídeo que nós fizemos a gasolina estava com 13% de defasagem enquanto o diesel estava com 16 hoje está próximo de um 0 a 0 né praticamente a gente não tem defasagem enquanto o petróleo estava 94 dólares atrás hoje está 86 então mesmo com essa guerra no oriente médio nós estamos aí com o preço do petróleo quase que estável o PPI né o relatório do preço de defasagem a Abcon trazendo esses relatórios pra gente com a defasagem do preço da gasolina e também do diesel tá então será que o petróleo será que o preço dos combustíveis agora que pode trazer alguma pressão sobre a inflação pelo que a gente tem hoje turma não pode né dados que a gente tem hoje não seria daqui que possa vir essa força em cima da inflação claro se estourar alguma coisa amanhã como nós falamos lá atrás a defasagem estava muito alta então a gente colocava aqui um sinal de alerta hoje está tudo mais próximo do neutro está tranquilo mas claro nós estamos trabalhando com o mercado de renda variável é preço de commodities no mercado internacional tudo pode acontecer por isso que a gente mesmo assim está mais tranquilo o cenário mas a gente segue acompanhando isso aqui qualquer descolamento a gente volta a monitorar com mais intensidade e trazer aqui pra vocês só que olha o que mudou o que chamou a nossa atenção na mudança expectativa para o último trimestre fechamento de 2024 o mercado precificava pela que a plataforma Bloomberg Selic lá no final de 2024 Selic mais ou menos essa faixa dos 9,5% agora quando você olha agora novembro olha como é que essa taxa volta a ficar acima dos 10% vamos lembrar que aqui ele olha o CDI então quando você olha aqui mas aqui está marcando 13,15 aqui na época você tinha Selic 13,25 eu estudei isso antes da decisão de juros e agora também estou estudando com vocês antes da decisão de juros então por isso que está 12,65 estou olhando o CDI com vocês aqui mostra o CDI Selic 12,75 CDI 12,65 mas o mercado está precificando olha lá mais um corte lá mais um corte de 0,5% em dezembro ou seja a taxa vindo para 11,75 por isso que está precificado esse corte mais 0,5% e ali para o ano de 2024 vem aí para o final do ano de 2024 a taxa não mais próximo desse 9,5% mas sim próximo do 10,5% é um mercado já mudando essa expectativa para o final do ano que vem o que será que chama a atenção do mercado por que o mercado está mudando essa opinião agora se tratando mesmo do que esperar para 2024 que é o assunto principal desse vídeo uma coisa eu falo para vocês o meu objetivo aqui não é ser mandinar eu vou aqui jogar uma uma visão eu vou dar um chute para 2024 o que vai estar a Selic no final de 2024 não vamos aqui pensar vamos ser racionais vamos fazer conta vamos pensar juntos quais são as expectativas quais são as probabilidades vamos estudar juntos vamos entender como funciona hoje o que a gente tem a gente tem que pensar no juros real a gente tem que pensar que o Banco Central do Brasil qual que é o principal objetivo do Banco Central do Brasil fazer política não olhar a balança comercial não fazer o que manter aí a inflação dentro da meta ponto esse é o objetivo do Banco Central ponto tá não tem outro objetivo o objetivo não é jogar bola o objetivo não é fazer política o objetivo não é participar de discursos o objetivo não é lá na ONU fazer política o objetivo não é fazer lobby não é nada disso o objetivo é manter a inflação dentro da meta pronto e acabou tá agora o que a gente tem que perguntar qual é o juros neutro considerado aí para o Banco Central para o ano que vem eu estava dando uma pesquisada e ali o mercado espera que 2024 esse juros neutro ou seja essa diferença tranquila entre né juros real tá o seria essa faixa de 6% considerando que em dezembro possa vir essa esse corte esse corte de 0,5% e considerando a inflação de 2024 nessa faixa de 4,5% vamos aí considerar que o juros real de 2024 uma conta aqui de cabeça tá esteja próximo de 7% se o Banco Central manter essa política de juros neutro de 6% nós temos aqui um espaço de mais cortes aí dá para pelo menos 1% lá em 2024 então acho que assim olhando expectativa de inflação para 2024 olhando o cálculo de juros neutro que o Banco Central está buscando para 2024 e olhando também Selic de quanto vai estar ali para 2024 por isso que até estão mudando as expectativas tá claro falas de Lula fiscal esses pontos devem entrar na conta do mercado o mercado olha ali com certeza tudo isso tá mas eu estou sendo aqui mais racional aqui com vocês do que de fato aí para o lado emocional vamos deixar o coraçãozinho político para lá vamos olhar e fazer conta aqui tá então olhando por esse lado eu vejo que nós podemos ter mais esse corte de 1% só que tudo vai depender da inflação e outra que eu estou pegando a banda superior tá vamos lembrar que o Banco Central tem a meta de inflação e ele tem as projeções né o máximo e mínimo ali do que ele espera de inflação para o ano então a meta é 3% só que podendo ir até 4,5% ou no mínimo de 1,5% tá pessoal então eu peguei a banda superior de até 4,5% tá então se vier até uma expectativa reduziu aqui de inflação 4% então esse juros real ele pode aumentar ou seja abre mais espaço para cortes aí na SEDIC para 2024 tudo isso vai depender conforme rodar a carruagem lá no ano de 2024 então eu chegar aqui para vocês e falar assim para o ano de 2024 inflação vai fechar aí em tantos por cento SELIC no final de 2024 vai fechar em 9% gente isso é um tiro é um chute né que evidente vai fazer vai chutar para depois tentar acertar em algum chute é errado tá é errado vamos ser aqui racionais combinado agora o que eu trouxe mais detalhes aqui para vocês para pegar o que chamou também a minha atenção a nossa atenção aqui que foram as expectativas do último boletim Fox apresentado nessa segunda-feira 27 de outubro foi o fechamento desse boletim Fox o que chamou a nossa atenção está aqui na linha de baixo tá expectativa de SELIC para 2024 SELIC para 2025 vejam que o mercado começa a revisar para cima pessoal inflação também né já começa a subir a inflação ok subiu 0,03 mas o que chama a nossa principal atenção acaba sendo essa faixa que essa banda da SELIC vamos acompanhar os próximos boletim Fox por isso é importante você acompanhar tenha metas no Instagram ou it investe no Instagram porque a gente toda segunda comenta sobre as expectativas do boletim Fox e eu já venho comentando as expectativas para 2024 2025 também tá claro né isso aqui né pô Lucas mas você quer falar de quanto vai fechar a SELIC lá em 2024 tem muita coisa para acontecer até dezembro de 2024 eu concordo mas a gente começa a observar o que o mercado espera para onde o mercado está indo como deve acontecer então a gente começa a olhar esse mapeamento do mercado para a gente se posicionar para a gente montar a nossa carteira de investimento agora falar que Estados Unidos não importa eu acho que é importante também tá olha a expectativa de né corte de juros ou de taxa de juros do mercado americano o mercado hoje os investidores expectativa é que comece a cortar os juros só na metade do ano que vem e talvez o nosso banco central olhe também o mercado americano o mercado americano eu costumo dizer né importa também mas não é um ponto decisivo como eu disse o objetivo do nosso banco central é fazer o que manter a inflação dentro da meta ponto tá não é de fato fazer o que o banco central europeu tá fazendo o banco central do reino unido tá fazendo o banco central americano tá fazendo não não é um ctrl c ctrl v o banco nosso banco central tem a sua meta aqui e ponto acabou mas né nós podemos pensar com exemplo a balança comercial brasileira ela tem aqui seus quatro principais produtos soja minério de ferro petróleo e também juros então a gente tem que olhar também jogar muito nossos juros pra baixo seria algo tão ruim assim pra nossa balança comercial não sei vamos acompanhar os próximos as próximas decisões o que o banco central vai olhar um banco central mais pró-governo vem aí como é que vai ser vai vir mais canetada eles vão ignorar mais algumas coisas racionais vão mais pela emoção como é que vai ficar a inflação nesse período será que a gente espera uma inflação mais alta com o governo agora trazendo mais impostos como é que vai vir o consumo o consumo vai reduzir então assim resposta né pessoal como investir pra 2024 eu quero montar um material pra vocês riquíssimo de setor de expectativa macro micro brasil setor tudo bonitinho mas já trazendo né o ideal é sempre diversificar claro que vai ter aquele setor que tem um peso maior aquela taxa que vai ser um pouco maior pré-fixado talvez mais interessante do que posso fixar em determinado período a estratégia muito bem definida mas o ideal é a gente sempre diversificar acho que não tem um momento que ah vamos colocar somente né pré-fixar na nossa carteira tá ignorar a inflação e se a inflação disparar ah nós vimos o que aconteceu em 2020 vimos o que aconteceu em 2022 vimos o que aconteceu com várias vezes nosso Brasil e como é a inflação aqui na nossa economia vai ignorar a inflação acho que é bom a gente sempre diversificar acompanhar e colocar ali de forma estratégica ativos dentro da nossa carteira e pra isso eu convido vocês aí a conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços financeiros tenha metas e o It Invest uma parceria aqui pra você ter aí uma assessoria especializada olhando a sua carteira e acompanhando seus investimentos combinado tem link na descrição tem QR Code então pessoal pra fechar pra 2024 a expectativa é essa tem espaço pra mais cor de juros com certeza tem só que é renda variável como é que vai ser a inflação preço do petróleo subindo tá aqui ó é bom pra nossa balança comercial só que ao mesmo tempo é ruim pra nossa economia porque impacta na inflação do Brasil impacta na inflação dos Estados Unidos impacta na inflação da zona do euro então a gente tem que acompanhar e ir dosando essa balança na economia tanto internacional quanto aqui no Brasil e agora dá um chute aqui pra vocês quanto vai fechar a Selic em 2024 isso seria um erro quem estiver fazendo isso tá brincando com vocês então o meu objetivo aqui é de fato trazer algo racional e trazendo a minha visão do que espera de Selic pro ano que vem espero que vocês tenham gostado desses números desses dados que eu trouxe aqui pra vocês bons investimentos agora pra hoje um chute eu posso dar corte de 0,5% pra Copom daqui a pouquinho 6h30 da tarde fiquem bem tchau tchau até o próximo vídeo bons investimentos e contem sempre conosco até mais tchau 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 tchau